De olho na transparência das informações, o portal de dados abertos, lançado em maio de 2012, mostra indicadores de educação e gastos governamentais. No ano passado, cerca de 210 mil pessoas acessaram o portal, um crescimento de 90%. Entre os dados mais acessados, estão o portal de convênio do governo federal, o SICONV, responsável por gerenciar as transferências voluntárias da União. Em segundo lugar, o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que recebeu cerca de 22 mil acessos. Outros destaques foram os dados sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a destinação do lixo domiciliar e os dados sobre a população economicamente ativa.